No hall de entrada, um autorretrato do pintor, pensador e poeta indica aos visitantes o talento e a grandiosidade do artista que nomeia a Galeria de Arte Álvaro Santos. Nascido em Propriá no ano de 1920, Álvaro Santos se revelou um dos grandes intelectuais do século passado e foi homenageado com a criação da primeira Galeria de Artes do Estado, que foi construída no local em que antes funcionava o Aquário Municipal de Aracaju. A Galeria Álvaro Santos foi o primeiro espaço de artes oficial do Estado de Sergipe. Ela surgiu em 1966 na administração de Godolfredo Diniz e foi uma sugestão do professor Clodoaldo Alencar. Na hora de escolher o nome, Álvaro Santos tinha falecido há dois ou três anos atrás e era um artista plástico de Propriá, eram dois irmãos, era Álvaro Santos e Florival Santos. Então, se resolveu homenagear o artista plástico Álvaro Santos. Em mais de meio século de existência, o espaço já expôs obras de artistas de renome nacional e até internacional. E até hoje tem revelado talentos e estimulado a arte no Estado. 95% dos artistas que hoje pontificam a mídia passaram pela Galeria Álvaro Santos. Foi criado o Salão dos Novos, que esse ano será realizado o 27º. O Salão dos Novos é quem tem despertado e lançado no mercado a maioria dos nossos artistas. Mais do que um espaço para abrigar telas, a Galeria Álvaro Santos foi criada para fomentar a arte no Estado. Já naquela época, quando foi criada, na década de 60, o espaço servia como ponto de encontro para fomentadores da cultura em Sergipe. Nós tínhamos as nossas artes plásticas, mas onde expor, onde motivar, onde movimentar? E quando ela surge, nesse momento em que é paralelo também a um acelerar da SCA, Sociedade de Cultura Artística de Sergipe. Depois a gente vai ter a Jovreu, Jovens Reunidos, editora Jovens Reunidos, quando o Jardim Morano que vinha para aqui. O próprio concurso podia falar lá do Nordeste que tinha sempre eventos aqui, através da Associação Sergipana de Cultura. Então, naquele momento, a ausência de espaço é suprimida pela Galeria Álvaro Santos. O talento do Sergipano Ilustre serviu de motivação para a jornalista Ilma Fontes, autora do livro Álvaro Santos Memórias. A obra trilingue contém fotografias das obras do artista e depoimentos que retratam a importância cultural de Álvaro Santos. Felizmente, eu tive esse insight em 96 e eu pude entrevistar pessoas que hoje já não estão mais vivas. As pessoas que depõem do seu tempo, da sua contemporaneidade com Álvaro. Por quê? Eu não tive convivência com Álvaro. Convivi com Florival, com o irmão. Mas, quando Álvaro morreu, eu tinha 15 anos. Vai daí que eu busquei pessoas que partilharam vida, emoção, momentos com ele e que puderam falar sobre a pessoa e a obra dele com isenção, honestidade. E eu busquei essa honestidade ao transmitir a palavra dessas pessoas. Eu não fiz nenhuma veleidade literária. Eu dei um tratamento jornalístico ao livro.